Vamos orar, Papai do Céu, para podermos abençoar nesta tarde E Papai do Céu, para que possa dar saúde a nós e mais a gente, não é mesmo? E agora não é a primeira peça nossa não, vai ter mais peça, depende de vocês, tá bom? Então vamos orar, Glória ao Deus Eterno Pai, neste momento que me deu a geração Vem pedir o perdão, pensamentos, palavras e obras Quanto que Deus tem feito, Senhor, a gente ajudava com o Espírito Santo Que Senhor Jesus possa abençoar neste culto, meu Deus, nesta tarde Cada criança, Senhor, que venha, meu Deus, aleluia, Senhor Para glorificar e viver o teu santo nome Jesus querido, que venha a abençoar cada um deles A abençoar as famílias, onde cada criança, Senhor Jesus querido, que venha com providência, Senhor, em cada lar, meu Deus, em cada família, meu Deus Abençoa as crianças também nos escudos E capacita eles mais e mais, meu Deus Que eles possam, meu Deus, aleluia, sempre atrassem a tua presença Em nome de... Jesus Oh, Glória, aleluia, palmas a você que vem pra cá Glória a Deus, aleluia A Glória a Deus, criançada Cadê a Glória a Deus, criançada? Oh, quem está a minha sala hoje não, criançada? O que que houve, meninas? Hein? Não teve problema hoje, não? Hein? Quem é um só diz, amém? Amém! Então tá bom Então, então, firme e forte Vamos se alegrar na presença do Senhor Vamos lá? Batendo papo, vamos se alegrar O que que houve, meninas? Vamos se alegrar na presença do Senhor Vamos se alegrar na presença do Senhor Ele é o Senhor, Deus é o Senhor Ele é o Senhor, Deus é o Senhor Hoje nós somos saídas que amém Porque Jesus vai se matar o Senhor você Hoje nós somos saídas que amém Porque Jesus vai se matar o Senhor você A CIDADE NO BRASIL Amém, nós cantaremos a presença do Senhor. Ficador é este em volta do altar. 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 E você te comenta bem que eu vou deixar a oportunidade Para a Rosa louvar o Senhor Jesus nesta tarde A Rosa gosta muito de louvar o Senhor E hoje nós vamos dar a oportunidade de ela louvar o Senhor As palmas ao Senhor nos vem, Rosinha, louvar o Senhor nesta tarde Cadê as palmas, irmãos? Tem dia que a luz se bate forte aí dentro do seu peito Glória a Deus! Você também se amou só no céu e não perdia em tudo Agora senta pra me ouvir Batalha E dificuldade Pessoalhas vocês já lançaram Foram provas tão difíceis Glória a Deus! Glória a Deus! Agora senta pra me ouvir Batalha Glória a Deus! Glória a Deus! E dificuldade Pessoalhas vocês já lançaram Cadê as palmas, amor? Glória a Deus! Glória a Deus! CIDADE Amém. Lembra quando estava por um fio grande de ti Enquanto falta isso aqui pra você cair E mesmo assim você já tomou a sua vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar pra te assomir Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Vou te assomir Que era a mão de Deus, que era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Contigo até o fim Glória a Deus, aleluia Vamos ao Jesus bem forte, igreja Glória a Deus, aleluia É assim que se começa, igreja Louvão do Senhor desde a criança Não é mesmo? Daqui uns tempos são os nomes obreiros Sobreiros da casa de Deus E é de pequeno que nós começamos, não é mesmo? Louvão do Senhor Jesus A irmã que deve continuar cantando Não vai ser que boa imagem Está aqui na frente Quem quer louvar o Senhor Jesus aqui na frente? Dá pra oportunidade Essa do lacinho amarelo ali Vem louvar o Senhor Jesus Glória a Deus Vem louvar o Senhor Qual é a outra que deve ser louvar o Senhor Jesus? Se não tem, então vamos lá Se falhar, veja só de um pouco Vamos lá Vamos louvar a Jeová Com pandeiro de calma Vamos louvar a Jeová Com pandeiro de calma Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve E aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Com muita alegria e irmãos Com muita alegria e irmãos Com muita alegria e irmãos Assim se louva a Deus Assim 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 se louva a Deus Vamos louvar a Jeová Com pandeiro de calma Vamos louvar a Jeová Com pandeiro de calma Aqui na terra se canta Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve E aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Com muita alegria e irmãos Com muita alegria e irmãos Com muita alegria e irmãos Assim se louva a Deus Assim 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 se louva a Deus Assim Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém 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 Glória a Deus, as palmas ao Senhor Jesus bem forte, Glória, Glória a Deus, Aleluia, viu? Vamos lá, quem quer louvar o Senhor Jesus? Ó gente, hoje a gente, você está cantando aqui, pelo menos o colinco, Senhor Jesus Vamos lá, Papai do Céu, da saúde, da gente, da força, da sabedoria Vamos lá, oportunidade se encontra aberta, quem é que quer louvar o Senhor Jesus? Vamos lá Então vamos lá, então Dá glória a Deus, alegra meus irmãos, direça a dispensa do seu coração Dá glória a Deus, alegra meus irmãos, direça a dispensa do seu coração Jesus falou pra mim, também fala pra você Quem não dá glória a Jesus, precisa se converter Jesus falou pra mim, também fala pra você Quem não dá glória a Jesus, precisa se converter Esta obra é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, se não vai se rar, fica de lado Deixa eu passar a Deus, deixa eu passar a Jornada é mão Fica de lado Deixa eu passar a Jornada é mão Não pode pegar calma pra saltar Que calor é esse, em falta do altar Que calor é esse, em falta do altar Que calor é esse, em falta do altar É o poder de Deus que está neste lugar É o poder de Deus que está neste lugar Glória a Deus Glória a Deus a Deus Gente, vou dar a oportunidade agora pra que te adoiaram, tá bom? Que a Doniara vai ajudar a gente agora também, ó Ô Glória Vamos receber que a Doniara passou bem forte, igreja Aplausos 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 A gente tá tão tristinho Vocês estão cansados? Vocês estão cansados? Aplausos Hoje é domingo, hoje não tem como ficar cansado, tem? Aplausos 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 De novo, vamos lá Aplausos 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 Tudo bom com vocês? Sim Vocês estão tristes? Não Vocês estão com sono? Sim Vocês estão cansados? Sim Ai, meu Deus Então, vamos dormir e não vamos ganhar a radianzinha, pode ser? Não! Vocês querem radianzinha? Sim, eu! Vocês querem comer alguma coisa que está aqui especial gostando ali, preparado? Ah, então vai ter que participar comigo. Bora participar? Pode. Vamos começar só o João, pode ser? Então, vamos louvar primeiro. Todo mundo conhece, não conhece? Então, vamos cantar com o meu bem, bonita. E aí, como que canta? Vamos! Vamos lá! Ai, eu não estou ouvindo coisa, vou levar meu propão na boca, hein? Vamos lá! O meu amizete, e aí? Pra não desistir, vamos lá! Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, vamos lá! Cada um e cada um vai, eu confesso, eu estou cansado e não quero mais, estou exalto de comer, tem dias de peito a festa, tem dias de uma festa, tem que fosse arrastado, eu não volto pra trás, fica aqui comigo. E aí? E aí? E vamos, vamos lá! Vamos lá! E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá! É isso o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra torcer E aí? Se eu não desistir o motivo é por que sempre ser aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste Pra onde eu virei e se o que eu preciso É o que eu preciso Quem sabe o meu alívio? Bota a bola Quem não sabe? Então, a gente vai fazer é o meu alívio Bem alto pra ajudar o meu alívio Quais a um bom ficar o pai Eu vou pé, eu vou cansado e não quero mais Eu vou exaltar o meu alívio Tem dias que eu pego aberta Tem dias que eu pego aberta Nem que for que a raça anda eu não volto pra trás Fica aqui comigo E aí? E não sei nada É o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar E me empuxar E todos os dias até eu parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra mostrar Ah, é o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra você Se eu não desistir O motivo é poder sempre ser e a fim Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste Ah, é o meu alívio Ah, é o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar E me empuxar Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra mostrar Ah, é o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra você Vem aqui Se eu não desistir O motivo é poder sempre ser e a fim Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste Pra onde eu irei Que nunca desistir O meu alívio É o meu alívio És o meu alívio O meu alívio É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio Alívio Crianzinho de pé Agora a gente vai começar a agitar Vou colocar um desafio pra você Beleza? Não pode errar Não pode errar nenhum Nenhum gestozinho Que eu vou fazer agora Não pode Beleza? Então vamos lá Não pode errar nenhum gesto Vamos lá E ó Todo mundo vai fazer aqui Então vamos lá Não pode errar nenhum gesto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais alto que o aranha-céu, no chão dos raios. Maior, sim, o invés do Luís, e o Sul, e o Florente. Se me ama e me conhece, e se vem, o Florente. É só saber que ele tem, é plano para mim. Vamos lá, vamos lá. É claro que uma mãe nasceu, é um pouco mais maior, maior que o universo e mais de tudo que eu conheço. E a mãe me conhece, e que sempre foi a fim, é só saber que ele tem um plano para mim. E a mãe me conhece, e que sempre foi a fim, é só saber que ele tem um plano para mim. E a mãe me conhece, e que sempre foi a fim, é só saber que ele tem um plano para mim. E aí? Agora eu vou cantar, ó. Vamos preparar? Sim. Vamos lá, hein, ó. Vamos lá, hein, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Pode ser? Sim! Então, o que é de pé? Vamos lá, hein? Vamos lá, amor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se deu mal, a mulher chegou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha pra mim, se você vai ver. Ela ficou assim... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.